Música 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 em todo o evento que vocês estão aqui pelo Incentiva Prática do Esporte Esporte sim, sala, esporte sim, direciona também sim. Então, parabenizo, agradeço muito a participação de vocês, junto a eles, que é a academia, eles sabem o que é a academia, eles sabem o que é a academia, eles sabem o que é a academia. Parabenizo a gente, né, para participar do mundo esse evento, esse evento, para eles e para vocês também. O professor João Guana, o professor João Guana. Obrigado. 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 Aí, sim. Obrigado. 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 Obrigado.